O Museu Cidade Romana de Amaia Bem-vindos ao Museu Cidade Romana de Amaia. Começamos por apresentar a nossa exposição permanente, logo a primeira sala, que é a sala de epigrafia, e é através dos monumentos epigráficos que sabemos informações preciosas sobre quem habitava a cidade romana de Amaia, que tipo de sociedade era, como se chamavam, que divindades cultuavam, que profissões tinham. Portanto, uma preciosa ajuda para tentar perceber quem vivia aqui. Nesta sala temos três tipos de inscrições. As votivas, que são estas que estão aqui, são pequenos altares dedicadas a divindades do panteão romano, mas também algumas divindades indígenas, que é o caso de Toga Alma e também de Okrimira, que são divindades que já eram cultuadas antes da chegada dos romanos à região. Para além das divindades indígenas, temos a maior predominância do culto a Júpiter e também temos o caso de Mercúrio Augusto, que é a inscrição que apareceu mais recentemente nas escavações junto ao Templo do Fórum, no edifício principal da cidade. É um pedestal dedicado a Mercúrio Augusto, consagrado a Mercúrio Augusto, e teria uma estátua aqui em cima, que até ao momento não apareceu. Para além das inscrições votivas, temos também as inscrições honoríficas, que eram dedicadas a pessoas importantes da cidade e até ao próprio imperador, como é o caso do voto anual, neste caso ao imperador Lúcio Vero, e em que é referido que a Maia já era um município nesta altura. Para além das inscrições votivas e honoríficas, temos também as inscrições funerárias, como por exemplo o caso desta estela funerária, que pela sua imponência é a que está destacada nesta sala. É uma estela em mármore, profundamente decorada, e que foi reutilizada, tal como outras peças da coleção, para degrau de escada.